Tchau! Como está? Espere muito muito bem? Esta seda é um vídeo e repetições para o homem, igual que o homem. Olha a licea da cremina. Tchau, 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 tchau. Crema, albicoc, albicoc, albicoc. Vou te fazer um pouco mais. Pracelito 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 o coco o colí o colí o colí o colí o colí Co-co-ple, 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 co-co-ple Torei co Torei co Papu 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 A-jinba 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Tchau. 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 Tchau.